Quando eu estava vindo para cá, antes de eu encontrar os irmãos, Deus falou assim, eu compro duas cestas básicas e levo para eles, e Deus nos deu uma hora. E aí ele nos colocou aquela fé no coração dele, preparou a cesta básica para nós, aí a minha mãe fez uma janta, a gente comeu também, todos felizes, e aí eu pensei, Senhor, e a minha bolacha recheada? Agradeço a Deus que nenhuma das cestas básicas que eu não trouxe tinha um pacote de bolacha recheada. E aí, irmão, eu fiquei muito feliz também, mas eu pensei, Senhor, eu sou eu, meus dois irmãos, esse pacote do ar não vai durar pra nada. Aí eu pensei, eu comi escondido, mas eu pensei, não, Deus, eu falo para lá, eu comecei a ele. Agradeço a Deus que eu abri o pacote, comi, acabou muito rápido mesmo, e eu fiquei com Deus, eu pensei, Senhor, eu comi, mas eu estou com vontade. Agradeço a Deus, irmão, para Deus mostrar a justificar a gente na terra, Deus preparou uma porção com o meu pai, e aí ele pegou aquele dinheiro, ele foi no mercado, ele falou, Senhor, meu filho, Deus mandou, você escondeu o que você quiser dentro desse mercado, que hoje Deus preparou uma porção pra mim e eu vou comprar pra vocês. Agradeço a Deus que meu irmão entrou no mercado, pegou o da nome, minha irmã entrou dentro do mercado, pegou aqueles sucridos, e eu fui, nem um pacote de bolacha recheada, eu peguei um pacote de bolacha recheada de coco, uma bolacha de chocolate, como eu mexer de coco, meu pai virou pra mim e falou assim, você vai pegar um só, Deus manda ele pegar um pago, ele pegou uma carta do monstro, 120 pacotes de bolacha, eu verei que o céu desse a Senhor me perdoou por confessar a vontade da tua voz, agradeço a Deus que Deus preparou o pacote de bolacha, eu comi tanta bolacha que eu tive que dividir com meus irmãos, e agradeço a Deus por essas obras que Deus fez feitas também, muitas obras que você fez na nossa vida, mas até aqui que Deus me fez e seja louvado. Amém. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja Deus, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Milas. A Mãe. Eu agradeço a Deus também que eu estava me seduindo ao dia de levantar, mas serve a Deus pra passar a obra que o Senhor concorda. Eu agradeço a Deus também que eu comecei a descendo, que o trabalho não vai determinar a minha empresa, eu agradeço a Deus que eu tinha e pedido não vir, e eu fiquei com o hospital, e eu passei uma droga de toda lá, e eu agradeço a Deus que eu não tinha dinheiro que contar das minhas faças, e eu não sabia que a empresa tinha postado um determinado valor na minha conta eu agradeço a Deus que houve uma necessidade de ouvir e eu conversar com a RH no telefone, eu comecei com eles eu falei, olha, eu preciso resolver o assunto, não tinha nada a ver com valores tinha que ver com a situação eles falaram, olha, na sua conta, eu perdi R$ 250 na sua conta, confere para ver se caí, eu agradeço a Deus que eu cumpri mas o aplicativo deu problema do banco, que eu tive na agência eu agradeço a Deus que eu confio na minha agência foi em outra, eu falei para a moça, eu preciso muito do dinheiro, ele falou, você tem que na sua agência mas é longe, eu preciso do dinheiro hoje, eu agradeço a Deus que o Senhor foi no coração daquele gerente e ele mudou o sistema do aplicativo, ele fez uma nova chave eu consegui acessar também o aplicativo e o Senhor preparou aquele banco para comprar os medicamentos eu agradeço a Deus também e o Senhor o Senhor permitiu também de fechar aquela porta, eu fiquei doente eu acabei pegando Covid no pronto-socorro e por conta da demanda de atestados a empresão ficou me desligando eu agradeço a Deus que o Senhor falou que ele seria meu pastor e que nada me faltaria eu agradeço a Deus que um dia eu falo muita porta de comer eu não tinha que ir eu agradeço a Deus que o meu pai também é enfermo e na minha manhã, no fim eu me volto com a enfermidade dele eu agradeço a Deus que eu olhei a Deus e peguei a porta nas mãos de Deus a minha tia, ela me ligou ela mora em Santana ela falou, eu preciso que você me compre o produto que você me compra sempre eu agradeço a Deus que eu tinha a condução para ir ela sabia ela falou assim eu até faço a deposita na sua compra mas me traz o produto compra me traz o produto eu agradeço a Deus que eu não tinha o valor para comprar o produto mas eu falei para ela que eu tinha eu agradeço a Deus eu falei, Senhor, que misericórdia eu não preciso aguardar ela do postar e às vezes ela esquece de eu postar e eu falei, tá bom então eu tinha uma guarda e eu fui no caixa telefônico verificar se já tinha caído na minha conta o valor eu agradeço a Deus que eu tinha uma conta urbância que eu não uso essa conta para nada eu só deixo 5 reais para manter a conta aberta eu agradeço a Deus que eu fico feliz tinha caído de volta se ela tinha feito a transferência enquanto ela não fizesse a transferência não teria como comprar o produto para ela eu agradeço a Deus que eu fui no caixa telefônico por 24 horas eu tirei o extrato quando eu me tinha 200 reais na conta eu fui dando um susto eu falei, nossa, mas o produto não é esse valor a tia do produto eu agradeço a Deus eu agradeço a Deus que eu disse que foi verdade o valor que estava eu tenho que ir para sacar o dinheiro eu agradeço a Deus que o dinheiro saiu e eu comprei o produto e fui até a casa dela eu agradeço a Deus que antes eu cheguei na casa dela eu passei ali no metro Santana e comprei o meu pastel e o meu pão de cana eu agradeço a Deus que eu me abordaram duas criancinhas me abordaram e falaram tia, põe um pastel para mim eu agradeço a Deus e falaram assim eu quero pastel de que? de você eu quero pastel de carne eu agradeço a Deus que você estava no colo de cana não, tia eu quero refrigerante eu agradeço a Deus que eu comprei aquele pastel para aquelas crianças comprei o refrigerante que eles pediam e fui para a casa da minha tia e eu agradeço a Deus que quando chegou lá nós tomamos o café na tarde e levei o produto nós comerçamos bastante e tinha 50 reais em cima da mesa eu agradeço a Deus que ela falou assim pegue o dinheiro para você para acertar o produto com você eu falei não, tia está tudo certo a senhora está tudo na conta ela falou eu não fiz depósito nenhum na sua conta de um dinheiro que está aqui em cima da mesa eu agradeço a Deus que eu paguei 20 reais no total que eu faço para as minhas crianças e o refrigerante e o senhor me deu a mais pela me deu 50 reais eu agradeço a Deus que eu fui ver na minha conta puxei em extrato puxei em extrato e aquele dinheiro que faz um mês que estava na minha conta e ele não mostra de onde veio ele só mostra porque é um depósito somente isso eu agradeço a Deus por tudo que o senhor tem feito na minha vida o senhor tem sido comigo eu agradeço a Deus que eu moro em apartamento e a minha vizinha de cima ela não serve 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 eu agradeço a Deus que ela faz as minhas avalmas ela faz barulhos e essa semana ela estava muito agitada eu agradeço a Deus que eu falei Senhor o que eu faço eu vou reclamar o que eu faço Senhor eu converso com a cinta eu não converso eu agradeço a Deus em total confusão na minha mente eu agradeço a Deus que uma vez o senhor Deus me deu um conselho toco o hino 31 que o adversário vai embora eu agradeço a Deus que eu sentei no meu órgão e comecei a tocar até um pouquinho mais alto o hino 31 ela estava muito agitada comecei a tocar e eu fiquei com medo de levar uma multa porque mesmo que dentro do horário nós temos que respeitar o volume do instrumento eu agradeço a Deus que eu toquei aquele hino várias vezes aquele espírito calmou o senhor colocou paz dentro da minha casa porque todas as vezes aquela pessoa faz a cura entre uma guerra na minha casa muito grande eu tenho que orar muito a Deus para o adversário e ir embora eu agradeço a Deus que durante um pouco o horário uma vez eu estava tocando junto com o pulpo e estava tocando o menino de santa ceia eu nem tocando junto com o pulpo com o maestro na época da pandemia essa mulher eu pego muito a ver e ela começou uma galha no chão e o teto parecia que abria um buraco eu agradeço a Deus que eu tremi pelo órgão mas eu fui até o fim eu toquei até o fim e houve um silêncio depois do hino eu agradeço a Deus por tudo que o senhor tem feito poder ter a maior força de lutar e batalhar todos os dias da minha vida eu agradeço a Deus por essa força que Deus seja sempre louvado amém amém que eu tremei até o fim agradeço a Deus pelo amor da música pelo fórmula auxiliar que ele tem colocado nas minhas mãos que estão mandando lá plantas na minha vida também agradeço a Deus ele colocou duas obras para contar a próxima cidade uma obra foi na época de 2000 quando eu mudei para a terminal fiquei três anos lá e nessa época a gente entrou para uma casa que tinha um terreno muito grande e em um determinado dia não tinha mais nada em casa e meu irmão no hospital de casa tinha um milho de bananal e a gente só comia banana era banana frita, banana frita banana de todo jeito e aí teve uma época que acabou as bananas e tinha um pé de sussu só que o pé de sussu era muito alto e a gente não conseguia pegar nem com nada a gente conseguia pegar e era só banana e aí meu irmão era pequeno nessa época ele falou que o meu pai ele falou que o meu pai ele falou que o meu pai meu pai deu de lágrimas e falou que o senhor é meu eu não tenho eu não tenho dia para contar frango mas pede o papai do céu ele é o dono do meu irmão agora eu agradeço a Deus porque no final do dia os donos dessa casa chegaram de carro falaram assim eu tenho carro no cartão eu tenho algumas coisas para vocês não era de uma delegação era de outra de uma denominação aí eles falaram assim ah, venha me gritar porque eu estou me umas coisas como ele estava atrás das sacolas das sacolas e aí ele o dono da casa trouxe uma sacola na mão falou, olha, gente eu estava assim ele sofrando ele se viu a glória a Deus a glória a Deus por quanto Deus nos abençoou daquele que orde brilhante não faltou mais nada do que bem agradeço a Deus porque por quanto uma outra obra é ele foi enorme nesse ano de 2020 eu estava trabalhando e aí começou a pandemia e aí eu fui dispensado da empresa fui dispensado da empresa eu tinha acabado de mudar tinha três meses que eu mudei que eu tinha dado que eu tinha dado três meses de aluguel eu tinha dado que eu estava só no do bairro e aí tinha acabado de comprar meu carro eu dispensado da empresa meu pai também acabou tudo minha mãe tem uma loja de roupa na pandemia ninguém compra roupa ninguém compra nada e aí ele te orou 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 para o céu e falou assim e agora o que a gente vai fazer acabou o dinheiro não tem mais nada o que a gente vai fazer e minha mãe costureira ela olhou umas máscaras na internet para essas máscaras de pano essas máscaras de catálogo já tinha acabado o brejo estava lá em cima quase não tinha no mercado aleluia e aí minha mãe tem umas amigas enfermeiras e aí ela me falou assim eu tenho alguns tecidos aqui vou fazer umas 50 máscaras para doar o que vocês querem se nem queremos está muito difícil a máscara tem que trocar de duas em duas horas é muito complicado está muito caro tá bom vou fazer ela fez a gente fez uns cartõezinhos uma frase da bíblia e o nosso telefone quando chegou na mão das enfermeiras de madrugada começou a ligar no celular da minha mãe começaram a pedir ah Deus abençoe o que era mais 10 ah Deus abençoe o que era mais 20 ah Deus abençoe o que era mais 30 o que era mais 50 para doar e aí começou a gente começou a vender máscaras na época a gente não era nem para vender era só doação mas Deus é tão bom e a gente conseguiu pagar o dinheiro pagar o meu carro pagar tudo o dinheiro não sobrou a conta foi positiva e já 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 perdeu a conta de quantas máscaras que foram mas só para os hospitais foram mais de 10 máscaras que foram vendidas e Deus é tão bom que nos ajudou em tudo e agora voltou a terminar a pandemia voltou as empresas e eu estou trabalhando de novo já faz dois anos e eu estou aí na Argentina trabalhando de novo agradeço a Deus por tudo por tudo Deus seja louvado amém louvado seja Deus aleluia Deus seja louvado amém agradeço a Deus pelo perdão dos meus pecados coroa de vida eterna e glória que Ele me oferece no céu e se for firme e fiel até o fim agradeço a Deus que Deus colocou a língua na obra no meu coração para contar há alguns anos atrás eu e a minha casa eu e a minha família passamos uma prova muito grande glória ao Senhor aleluia glória ao Senhor aleluia e um dia glória ao Senhor no domingo voltando do culto glória ao Senhor chegamos em casa Deus visitou nós glória ao Senhor aleluia para não tirar o terno glória ao Senhor aleluia Jesus aleluia glória ao Senhor e naquele dia glória ao Senhor aleluia minha mãe pediu para eu fazer um arroz aleluia glória ao Senhor aleluia porque nós ia levar a marmita na segunda todo mundo estava trabalhando naquela época glória ao Senhor aleluia depois passando por aleluia um tempo de desemprego agora o Senhor abriu as portas de novo glória ao Senhor aleluia e naquele dia eu fiz aquele arroz glória ao Senhor e quando eu terminei glória ao Senhor aleluia 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 para o Senhor aleluia nós não iremos dormir neste momento mas vai buscar Deus glória ao Senhor aleluia entramos em comunhão glória a Jesus e Deus tomou de nós aleluia glória ao Senhor e disse assim aleluia glória ao Senhor aleluia nós vamos orar aleluia mas hoje vai ser diferente glória ao Senhor aleluia vai começar do mais velho aleluia vai terminar no mais novo cinco pessoas cinco orações aleluia e Deus vai abençoar nossa casa glória ao Senhor nós orou aquela noite aleluia cinco orações glória ao Senhor aleluia começou do mais velho terminou no mais novo glória ao Senhor aleluia passou como dormir aleluia passou dois dias glória ao Senhor a vizinha chegou aleluia para conversar com a minha mãe glória ao Senhor e falou assim nossa ali no domingo eu ouvi que teve uma oração na sua casa nasceu um desejo no meu coração que falei com meu esposo aleluia mas eu me redive o que acontece aquele dia era meu aniversário e na época do meu aniversário quando o Senhor o meu irmão morreu e naquele dia eu estava muito amadurada muito tristecida mas quando eu cheguei ali na janela do meu quarto ouvindo aquela oração aquelas palavras entrou dentro do meu coração a paz entrou glória ao Senhor aleluia glória a Jesus oh aleluia glória ao Senhor que desejo que eu fiquei de rir glória ao Senhor aleluia mas oh minha mulher aleluia glória ao Senhor aleluia a Jesus eu nunca vi a sair tanta gente da sua casa como naquele dia glória ao Senhor eu agradeço a Deus aqui nas palavras daquela mulher o Senhor libertou a minha casa confirmando o que passou os anjos lá ali o alma maior que Deus fez ali libertou aquela mulher e plantou o sermente da graça no coração dela o nome de Deus está sendo glorificado eu agradeço a Deus por essa força Deus seja louvado amém glória a Deus aleluia glória a Deus Deus seja louvado amém eu te agradeço a Deus primeiramente pelo perdão dos meus pecados e pela cor de vida até não consome considerar a missão se assim eu for um filho e filho e fiel guardando a sua palavra até o fim também agradeço a Deus pelo serão da promessa a qual a São João senta me colocado e conservado dentro do meu coração em rápidas palavras irmãos eu agradeço a Deus por quando esses dias eu estava no serviço e ali pensativo falando Senhor mas tem tantos lugares ali que o Senhor prepara de me ligar e sempre tem uma obra que eu vou e conto mas é uma obra meio repetida quantas obras o Senhor fez lá atrás na época meu pai era novo meus pais eram famosos de batizados Senhor me lembra de alguma obra Senhor para contar aleluia ele ficou na comunhão o Senhor aleluia colocou uma obra dentro do meu coração eu agradeço a Deus irmãos que por volta do ano de 2011 2012 meus pais eram ainda novos de batizados nessa graça aleluia mais uma coisa muito grande que já tinha para acontecer comigo o pequenininho o Senhor se usava muito de mim e o Senhor permitiu que nós passássemos por um processo muito difícil mas eu agradeço a Deus irmãos que por conta aleluia um dia os irmãos chamaram a gente para orar na casa deles aleluia e ali foi eu e o meu pai aleluia chegando lá tinha um irmão que era de fora o Senhor nome ele era do estado de Minas Gerais meu irmão bem bem idoso assim já bastante conservador e eu agradeço a Deus irmãos que por conta eles chamaram para orar e a gente foi orar dobramos os nossos joelhos o Senhor nome foi aquele irmão que atendeu e assim aleluia quando a gente levantou e já ia encerrar o Senhor colocou uma parte dentro do meu coração eu agradeço a Deus e eu falei bom Deus tem uma parte para falar ele falou tá bom pode falar aleluia o Senhor colocou uma parte dentro do meu coração falando que por esses dias o espírito da morte rodeará essa casa mas que antes disso o Senhor passaria primeiro eu agradeço a Deus e mostro por conta quando eu estava passando aquela parte que o irmão me repreendeu achando que eu estava falando talvez alguma bobagem ou coisa de criança e eu ali mesmo pequeno aleluia eu fiquei provado no meio e eu ainda comentei que meu pai falou mas se foi Deus que colocou dentro do meu coração eu falei então fica em paz filho e você vai ver o que Deus vai fazer eu agradeço a Deus que eu propondo no outro dia aleluia o meu pai resolveu alguns negócios acho que a minha mãe tinha saído também e ele me levou na casa daqueles mesmos irmãos aleluia que estavam ali e eu me sonhei quando eu cheguei ela estava fazendo coisas de criança e vi que aquele irmão ainda estava me olhando meio atravessado mas aleluia eu fiquei em paz que eu fazia coisa de criança eu agradeço a Deus que por conta aleluia passou pouco tempo aleluia uma mulher começou a pedir aleluia começou a lutar socorro socorro ela não colocou algum movimento tomando dentro daquela casa aleluia nós começamos a entrar e o proprietário daquela casa começou a correr aleluia e eu agradeço a Deus que mesmo sem entender ela falou o Senhor colocou a paz dentro do meu coração e eu agradeço a Deus aleluia porque ali dentro daquela casa existiam outras casas de aluguel aleluia e eu acho aleluia agora Deus e ele tinha um casal que morava ali numa daquelas casas irmãos e aleluia parece que um dos dois teve uma certa discussão aleluia porquanto se eu não me engano o homem ele descobriu que a mulher tinha uma doença que era transmissível e ela não tinha contado pra ele e a fúria tomou o coração daquele homem aleluia e com certeza ele começaria a espancar ele sabe lá Deus o que ele faria mas eu agradeço a Deus irmãos que de acordo com o que o Senhor deu na minha boca quando aquele espírito foi pra manifestar o Senhor me engano e o nome de Deus tá sendo glorificado eu agradeço a Deus aleluia que quando aleluia tranquilo irmãos nem lembrava mais da parte que o Senhor tinha me dado fazendo coisa de criança quando se acalmou tudo aquilo irmãos a irmã voltou e olhou pra aquele irmão e falou tá vendo aquilo que você repreendeu o menino aconteceu hoje mas o Senhor passou primeiro eu agradeço a Deus que porquanto aquele irmão ficou de cabeça baixa você tem o contato do pai do menino falou tenho aleluia aquele irmão pegou e falou pro meu pai falou irmão fico em paz aleluia pediu perdão pro meu pai e falou que a obra que o Senhor tinha feito e o nome de Deus tá sendo glorificado também eu agradeço a Deus que o Pai foi uma obra em rápidas palavras eu agradeço que porquanto aleluia novos e batizados o Senhor permitiu que nós passássemos um processo difícil aleluia quando meu pai veio perder aleluia da posta veio perder casa terreno aleluia o Senhor permitiu que nós perdêssemos tudo e aleluia pro lado ali da zona leste aleluia tinha um casal que espiritualmente falando quando eram as nossas muletas falando espiritualmente eu agradeço a Deus que porquanto um dia ele se chamava a gente pra orar e aleluia entre o grande desejo do nosso coração e nós fomos eu ainda pequeno aleluia e tinha um irmão que era cooperador se eu não me engano numa cidade de Minas Gerais que ficou um pouquinho distante e aleluia e os irmãos estavam conversando na sala e eu fazendo coisas ali de criança quando de repente chamou a gente pra orar aleluia eu agradeço a Deus que porquanto mediante daquela oração aleluia nós oramos quando nós levantamos aleluia meu irmão ofereceu pra ver que a gente tinha alguma parte aleluia o Senhor colocou dentro do meu coração irmãos mas muitas das vezes quando nós somos crianças nós não sabemos nos expressar direito aleluia eu falei irmão eu tenho uma parte pra ele eu sou jorovado aleluia e eu falo se eu apontei pra aquele irmão que era cooperador eu falei irmão o Senhor colocou dentro do meu coração o Senhor me revelou que agora que o coração que o irmão tem não presta e meu pai colocou a mão na cabeça e falou santo Deus o que esse menino vai aprontar agora aleluia eu comecei a pregar pra aquele irmão mas eu falei irmão fique em paz que hoje poderoso é Deus pra te dar um coração novo de criança e o Senhor permitiu que eu coloquei a mão sobre o peito daquele irmão aleluia e quando eu tirei aleluia aquele irmão começou aleluia a falar glória glória a Deus aleluia e meu pai mesmo assim falou o Senhor o que esse menino foi falar aleluia terminando aquela parte que o Senhor tinha me dado aleluia aquele irmão olhou assim e falou quem é que é o pai dessa criança e meu pai falou agora pronto irmão vai acabar de nos colachar agradeço a Deus que por conta ele falou irmão fique em paz por conta eu vim ali do estado de Minas Gerais aqui em São Paulo pra fazer tratamento de chaga e o meu amigo ele passando ali nos médicos ele falando que eu vou ter que começar a fazer tratamento mas que já tá bem avançado ali no estágio mas eu agradeço a Deus que quando aleluia esse menino tava pregando pra mim quando ele colocou a mão no meu peito eu senti algo diferente eu senti calor sentindo aleluia tomando o meu peito e eu creio que o Senhor já fez a obra pode ficar em paz eu agradeço a Deus aleluia que foram se passando os dias aleluia aquele irmão ligou falou irmão aleluia avisa pro pai daquele menino aleluia que depois de muito tempo eu voltei pra São Paulo e fui fazer aqueles exames de novo e quando os médicos pegaram os exames que foram olhar falou mas não era você que tinha a chaga sim aleluia teu coração não tem nada tá novo é como se fosse de uma criança eu tô aqui glorificando o nome do Senhor aleluia muitas obras o Senhor tem feito aleluia na nossa vida não vou levar salvação pra mim é comum conigação Jardim São Roberto e aqui perto aleluia aleluia mas desde já comido o ministério e essa mocidade também vai estar congregado junto de nós eu acredito a Deus por tudo só o seu nome seja hoje eternamente levado amém 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 testemunhando o nosso irmão vamos fazer esse Deus seja louvado amém Agradeço a Deus pelo perdão dos meus pecados, pela toda a vida interna que me oferece no céu. Se a senhora permanece, eu queria firmar até o fim. Agradeço a Deus pelo ministério da música, pelo selo da promessa. Agradeço a Deus porque no ano de 2015, 2016, fiquei um desejo forte de estudar mais a sério a música, mais profundamente. E comecei a procurar lugares que ofereciam aula de música e acabei conhecendo sobre duas instituições. E eu me inscrevi no processo seletivo dessas duas instituições, eu fui reprovado. Aí no outro ano eu tentei de novo, fui reprovado. Aí no final do ano de 2017 para 2018, nos preparou de estar na casa de uma tia minha. Um tio meu falou, vamos orar, vamos orar, vamos agradecer a Deus pelo ano. A gente ajudou, oramos pelo ano, agradecemos a Deus. Pedimos a ajuda dele para entrar nesse próximo ano de 2018, que estava aqui começando. E aí meu tio olhou para mim e falou assim, André, esse ano Deus vai te dar o que você está querendo. Eu falei, eu orar é a Deus, então vou passar naquela escola. Aí eu fiz a prova. E aí uns professores estavam na banda meu, vindo tocar. Fui lá fora, me convidou pela comida e falou, você falou na sua ficha que você pode fazer aula de manhã ou de tarde. Aí você falou, isso aí, isso aí. Aí ele falou, tá bom. Aí ele deu as costas, nem deu tchau. Bateu a porta na minha cara. Falei, meu Deus, agora não sei. Se o senhor não gostou de mim, eu não gostou. Daí passou o seu tempo, passaram os seus meses, saiu o resultado. Deus preparou que eu fui aprovado naquela escola. Só que eu fiquei pensando, oh Deus, tu deixe na boca do meu tio que ia me dar aquilo que eu desejo. Só que eu também desejo um querido melhor. Prepara para mim, agradeço a Deus que comentei isso com meus pais. Minha mãe acabou conversando, acabou comentando no meio de uma conversa com meu irmão. Meu irmão sentiu no coração e deu um vídeo que ele não usava para mim e era melhor do que eu tinha. E foi passando o tempo, eu sou muito pidão com Deus, né? Aí o meu professor comentou, oh, tá chegando o tempo de você começar a juntar dinheiro para um violino melhor. Você tá juntando? Eu falei, tô, tô. Não tava juntando nada. Mas eu falava, tá, porque eu acreditava que Deus ia preparar. E foi indo no tempo e um companheiro meu falou, oh, tô vendendo violinos agora. Violinos bons. Tem esse aqui. Você não quer? Eu falei, quanto que tá? Ele falou, preço. Não, não tô em paz, tô em paz. Mas eu não tava em paz. Eu tava atribulado porque eu queria um violino melhor, mas eu tava pedindo a Deus. E foi indo no tempo e eu fiquei mais ou menos um homem rodando a Deus todo dia para Deus preparar um violino melhor. E aí chegou um tempo que ele falou de novo, oh, lembra aquele violino que eu te mostrei? Tá na metade do preço. Eu falei, glória a Deus. Eu senti Deus nesse daí. Aí eu falei com meu pai. Meu pai falou, mas o violino é bom, meu? Eu falei, ah, o violino deve ser, né? Aí eu fui na casa desse meu companheiro. Aí ele falou, oh, fica com o violino uma semana, né, com o seu professor. E se você gostar, você ficou com ele. Eu falei, tá bom. Peguei o meu professor, contou se você gostou. E eu falei com meu pai, ele falou, oh, eu vou comprar esse nome de você, mas depois vai ter que me pagar, tá bom? Eu falei, tá bom. Glória a Deus. E aí meu pai comprou o violino pra mim e depois eu cheguei e falei, oh, pai, como é que a gente vai fazer? Você prefere que eu jogue dinheiro de uma vez pra te pagar de uma vez ou pode ser parcelado? Aí ele deu pra que fosse. É presente, Deus preparou. Eu falei, glória a Deus. Agradeço a Deus por isso tudo e por tudo que ele tem feito na minha vida até presente. Momento só o seu nome, seja hoje eternamente louvado. Amém. Glória a Deus na revelação com o pai trouxinha. Glória a Deus. Quantas obras maravilhosas que estão lá? Glória a Deus. Em momentos de dificuldade da família, em momentos de dificuldade com pouca idade, adolescência as visitas chegando e comendo tudo mas os anos passando Deus operando e nós reunimos na Vila São José para contar as obras que nós hoje as difíceis que surgem na nossa vida, mas que nós passamos quando eu estava vindo para cá para a minha esposa eu me lembrei de 40 anos atrás eu mori aqui na região não falava já em São Rafael falava que o nome do Rio de Janeiro e o centro e o centro para quem morava naquele lado 40 anos atrás tinha mais mato do que ele e a estrada era a estrada de pareleiros e era uma dupla e nós uma pobreza quando tinha alguma eu trabalhava de serpente pedreiro quando sobrava o dinheiro nós vinha aqui na Vila São José aqui que era a região de abastecimento tinha feira, tinha mercado era tudo aqui e não tinha dinheiro também para a gente condução a gente vinha pela mata tinha um clube de regatas Tietê e a gente ia entrar ali pelo clube e vinha pela mata tinha umas picadas ali tinha umas lagoas toda a vida e a gente vinha fazer as compras aqui na Vila São José e algumas vezes nós dormíamos 5 da tarde fechávamos as portas porque não tinha o que comer e o cheiro da comida que os vizinhos os vizinhos faziam entrava na nossa casa então nós era incômodo porque nós não tínhamos o que comer então fechava as portas da janela ia tentar dormir dias difíceis dias de muita prova quando chovia chovia mais tempo em casa do que fora eu já dormia no chão tinha cama no quarto cozinha eu dormia embaixo de uma mesa e quando chovia eu já nem ligava mais porque eu ouvia o baleiro de chuva nem ligava porque eu sabia que meu colchãozinho era fininho mas ele flutuava na água eu dormia debaixo da água mesmo nem acordava mas acostumei e hoje minha família ninguém era crente nessa pobreza essa dificuldade tão grande e hoje quando eu estava mesmo para cá que eu recebi a notícia que eu morro certo que eu estou marcado para eu estar aqui eu tenho um culto de jovens eu viajei na minha infância e presidindo aqui esse culto hoje eu sinto Deus na minha vida eu venho dessas maravilhas que o Senhor aparece que o Senhor muda que o Senhor sofre que o Senhor muda muda os quadros que em determinado momento vivemos para um quadro muito melhor essas obras essas maravilhas encheu meu coração de fé dentro de mim a minha alma saltava de alegria e nessa linha até para ser breve eu era moço eu era um auxiliar de drogas e um moço o pai dele morava veja como o Senhor prepara as coisas e eu morava naquela época eu morava num porão morava num porãozinho baixo assim dividia com um irmãozinho que a família dele era de São Paulo a gente dividia um porão nós dormíamos lá e aí o moço que era da minha continuação o pai dele faleceu era do interior veio ser tratado aqui em São Paulo e o Senhor recolheu ele aqui e precisava visse o seu pai para o funeral assim por diante as roupas estavam tudo no interior o pai dele tinha mais ou menos o meu biotipo por causa da enfermidade ficou bem eu tinha três ternos três ternos e na época da minha mocidade tinha um terno que era a sensação da mocidade os moços usavam três milhares assim e na minha época vai lembrar de um três milhares assim chateiro era eu tinha comprado um para pagar em doze parcelas e eu ganhava pouco pagava o que era aquela coisa e era o meu terno então era o meu terno para a mocidade era o meu terno e o que a gente tem que falar é isso aqui hoje era o meu terno e aí o irmãozinho então não tinha coisa e eu falei para ele que eu moro em casa deu um dos pernos para comer o terno no início eu te peço o seu pai e aí ele foi lá não, não tudo bom tá bom não, eu só paro e tudo olha lá aí ele foi e abriu o guarda-roupa que era pequeno esses três espertos só foi eu por máximo aí ele olhava forneava forneava aí pegou um brisco de jaz falei meu pai vai ficar feliz aqui falei vai foi o funeral do pai dele fez um auxiliar que chorava tristeza pela separação de ver o moço que era da minha motivação que era o pai e enfim passou os anos chegou a época de eu me casar mas parte da moça da minha história sabe da história fonte pai com a igreja de sete anos da cidade e aí precisava não tinha ninguém por mim então era o pessoal lá pra fazer as coisas pra alcar a coisa de quem vai ficar lá e imagina que eu tava pensando em comprar um térmio novo eu ia comprar um térmio tanta coisa pra pagar não tinha mais dinheiro pra pagar você imagina e bom eu ia usar um dos meus lá ia mandar um titoreiro e aí um dia eu tô chegando já próximo do meu do casamento próximo do meu expedito na reunião da moça da reunião de jovens um dia eu cheguei na igreja o irmão chegou e falou assim me chamou você já comprou um térmio pra casar? falei não não comprei não vou usar um dos meus lá não não eu tava orando a Deus e o senhor mandou te dar um térmio pra você despedir na reunião um térmio pra você despedir na reunião da moçidade e um térmio pra você casar glória a Deus pra você casar quando você vai lá na loja você escolhe o que você quer glória a Deus Deus fez isso aí nessa mesma época eu ainda era solteiro aí o irmãozinho que era contemporâneo foi da minha época até eu fui auxiliar no lugar dele quando ele casou e ele morava lá no quartozinho no fundo da casa da sogra no mal também com bastante dificuldade tudo e a esposa dele ficou gestante enfim pra resumir pra ver como que o senhor tá falando na nossa vida a esposa dele ficou gestante eu me lembro até hoje do domingo pra segunda já de madrugada aí eu tinha caminho aí toca o telefone e o irmãozinho oh paz Deus o meu sonado amém tudo bem oh tô ligando tô ligando tô ligando tô ligando pra pedir oração chegou a hora da minha esposa chegou a hora saber que hora chegou a hora chegou a hora da minha esposa chegou a hora de hora irmão não a hora de nascer criança tô pedindo oração olha pro próximo aí ah tá bom os amensões vou orar sim vou desligar já vou orar aí tem que ser no dia vamos ligar pro moço pra falar chegou a hora da meia da luz aí eu desliguei o telefone aí o senhor falou pro meu coração meu servo você não entendeu ele não tem carro é madrugada ele não tem dinheiro pra pagar um táxi não tem ônibus pra poder chegar até lá aí eu peguei ele e falei irmão diz que nem quando eu cheguei ali na sua casa eu vou levar a sua esposa oh louvado seja Deus glória e aí foi e levei a esposa dele no hospital público encontrei minha moela lá voltei quando nasceu a criança fui lá buscar também aquela coisa aquela alegria tal de mocidade de amigo de companheira né nessa mesma época do meu casamento enfim todo mundo que normalmente em casa quer fazer uma viagem de novo pra algum lugar né e eu não tinha ninguém do terno mas eu tinha viagem aí um dia tava na reunião o senhor mandou uma palavra naquela parte da raiz que eu sei pra nesse sentido e aí o senhor falou pede o que você quer e eu falei senhor mas tanta coisa espiritual pra pedir eu já sei lá que eu já sou mas tantos dons que eu queria e eu fiquei naquela luta pra pedir pro senhor e eu falei senhor mas me perdoa que vergonha mas senhor é espiritual eu sei mas senhor o meu falou que era pidamba também eu falei senhor eu queria uma viagem de novo de mel eu tava querendo pedir aí o senhor tomou o irmão pra isso que é bom irmão pregar na revelação lá na comunhão e ter a profecia da palavra na boca o senhor sabe o que tá no coração da nossa juventude aí o senhor o que você pediu o senhor vai cumprir na tua vida o senhor se agradou do teu pedido o senhor se agradou do teu pedido e ele falou pela tua persistência pela tua fé em Deus pela tua comunhão aí ele foi bom mas perdoou aí tá querendo minha esposa cheguei na casa da minha esposa a nossa reunião era tarde e ela era de manhã aí eu fomos pra casa dela quando chegou antes do almoço eu soube comprar jornal aí eu peguei o jornal peguei o suplemento de turismo peguei lá e falei pra minha noiva na época meu bem escolhe aí pra onde você quer ir assim ela pegou e falei você não pode ser internacional porque não vai dar tempo de tirar o passaporte e ela não foi daqui foi de lá e ela Deus Deus foi o mais caro que estava lá com o pacote mais caro então nós vamos pra cá eu falei aí o que você quer ela falou é eu glória a Deus não vá que seja Deus ela falou e aí foi só isso aí chegou o dia da despedida chegou o dia da despedida aquela alegria eu fui ao Ceará eu fui ao Ceará mais feliz que teve o nome de Deus mas teve outro também mas eu fui o mais feliz quando eu fui despedida parecia que eu estava morrendo aquela choradeira parecia e chorava era uma choradeira porque eu falei que eu vou casar era aquela choradeira aí tem aquele irmão ele estava na reunião tem aquele irmão aí ele falou assim ah Deus preparou um presente pro irmão trai o lado Senhor Deus e pôs o envelope no meu bolso irmão pensa pôr envelope no bolso de moça e de moça que está com ele dá um farinquito passar de alguém ou pelo menos quanto é isso e aí aquela choradeira você vai abraçar meio doido pra condição ele ficava no envelope até saiu o último aí a minha mãe eu falei ah o irmãozinho deu aqui alguma parte vamos ver juntos quando eu fui tirar o envelope que eu abri era uma passagem aérea de avião ele volta no resort cinco estrelas no lugar que a minha noiva tinha visto no jornal glória a Deus glória a Deus ela de presente uma coisa que fosse o segundo desejo no coração deles e Deus queria levar essa parte eu não tinha mesmo mas a empresa que eu trabalho ela é uma empresa que ela dá o prêmio para os empregados que se destaca no final do ano e quem se destaca pode escolher uma viagem para qualquer lugar e vai o empregado e se for casado vai a esposa e é tudo pago e esse ano foi eu que fui o escolhido para ser premiado aí eu perguntei para o diretor se ao invés de eu e a minha esposa se eu podia ir lá para um casal de amigos aí eles falavam eu vi naquela empresa na regra eu não tinha nada então eu estou podendo te dar a presença que Deus te preparou glória a Deus aleluia glória a Deus aleluia 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 glória a Deus fé e confiante em Deus glória a Deus glória a Deus glória a Deus glória a Deus e aí também logo que eu me formei isso pode ser rápido me formei né na hora de formar a faculdade passei logo de Deus me dá graça Deus me passou na faculdade de direito e depois me revelou a prova do homem por divina revelação eu estava testando até hoje e aí o senhor me revelou e aí a primeira uma das primeiras causas que surgiu foi uma irmã muito simples uma irmã sem condição nenhuma aí precisava ser atendida eu trabalhava em uma empresa mas o senhor e deu a graça até uma exceção e atendeu e aí eu fui a irmã não tinha a impressão de pagar nada nem custo nem nada difícil e a senhora não vai cobrar um centavo da minha faz tudo resolve tudo e põe na minha conta aí Deus deu a graça fizemos tudo que tinha aquela irmã eu sei aquela irmã do dia e ela vamos lá irmão se fosse cobrar era um valor muito significativo não irmão fica em paz Deus preparou não irmão não fica em paz eu não tenho condição não tenho condição hoje mas um dia Deus vai me dar condição e eu vou pagar o irmão não fica em paz está de lado irmãos passou os anos eu casarei casando e Deus permitiu depois de algum tempo de casar antes de eu não ser operador ainda nós passamos por uma prova também Deus permitiu que nós passássemos por uma prova irmãos e chegou um dia que nós estávamos assim sem condição de nada tinha o carro não tinha gasolina a vapor já enfim tinha um apartamento tinha para isso nós estava com uma vaca ok e aí dava umas passadas assim um dia todo dei no telefone aquela irmã que nunca mais ouvi também sumiu ela falou não irmão lembra de mim eu estou tanto santo desculpa eu não sou aquela irmã que não fez uma parte muitos anos atrás claro lembra foi uma das primeiras causas minha irmã claro que uma das primeiras